A Alessandra Cavaltante, Tantando Alegría Olá, primeiramente eu quero agradecer a Parália da Tocai pelo convite, pelo Michel também e dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse dia tão especial que é o dia da luta da pessoa com necessidades especiais eu, que nasci prematura, de 6 meses, com 920 gramas fiquei internada 4 meses com incubadora foi uma luta muito difícil para eu chegar até aqui onde eu cheguei foi uma luta incansável no hospital quando eu nasci e hoje, graças a Deus, eu estou aqui e eu sou muito feliz pela vida que eu tenho tenho muito amor à minha vida porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui pois Deus me deu toda a força para eu viver, para eu estar aqui e hoje eu vou cantar para vocês a capela a música Alegria Alegria Com meu lavo de vida Alegria Com meu passo de dar Alegria 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 A noite é pequena, seré Como a daquia de amar, alegría Como o abraço alto e choca, alegría Como a luz da vida, alegría Como o paiasco que grita, alegría Me resumir como grito, me da tristeza loca, serena Como a rabia de amar, alegría Como o santo de felicidad, alegría I see the part of my shining, alegría I hear young mistress in, alegría We look through all our dreams Of choice so, so extreme There is love in your arms, alegría A trinta-feira, a trinta-feira, a trinta-feira, a trinta-feira. Vou cantar agora em inglês, porque esse dia é o perfil do Jornal dos Paralícos. Ela se chama Hand in Heaven. A chance he's here to live forever, for all time. Hand in hand we stand, all across the land. We could make this world a better place than wish to live. Hand in hand we can, start to understand. Breaking down the walls that come between us for all time. A trinta-feira.